E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Guys, vai em busca de coisa grande pro Zé aqui agora. Sem dó, hein? Vamos ver. Alguma coisa nós temos que ganhar, Zé. Olha aí, 140 dólar, chato. Vamos ver o que você pode pegar pro Zé. Eu quero pegar pra ele uma luvinha handwraps, a Calchon. Essa daqui, ó, de 300 dólar. Porque ele perdeu? É, será que ele te pega? Será que dá pra sonhar aqui, clã? De primeira, vai. Toma. Nossa, de primeira eu piro, hein? A minha conta ganha de primeira? Vai ser a quarta, tá? Você sonha demais, velho. Ó, essa é a terceira. E agora, tá? Fica vendo, provébile. Ah, provébile. Nossa, Zé. Nossa, Zé. Nossa, a conta dele é muito zoada, velho. É bufada, pô. Aqui, ó, dois provébile bons. Se nós tivéssemos jogado 15 dólar aqui, tinha pego, mané. Mano, agora nós vamos ter que esquipar uns red aqui, ó. Um. Ih, cataram. Ah, não. O gringo tá show 0,5%. Como é que tá indo? Ah, o gringo tá show 0,5%. É, se você joga o dois centavos a mais, vira 0,5%. Tá show daquele jeito, hein? 25, 36, 20, 30. Zé. Confia, Zé. Por favor, não sei. Fique até debaixo da água. Vai pro dia, hein, Zé. Podia. Vai. Tá aí. Tem fudendo. Aí, garoto. Toma, Zé. Tô curtinho, velho. É, não ia dar spoiler, né, velho? Tá lá, aí, ó. Nossa. Pelo amor de Deus. Sem dólar, virou 300, velho. Aí, eu pirei. God, God. Obrigado, velho. É nóis. Tá lá, aí, ó. Aí, ó. 200 rodoletas de profite. Esqueça tudo. Zé, segou.net cupom sonho. 40% de bônus do seu depósito. Esqueça tudo. Esse mesmo sorteio que eu fiz aqui, ó, guys. Esse mesmo sorteio, não. Esse mesmo depósito de 100 dólar que eu fiz pro Zé, eu vou sortear pra galera dos bits. Então, se você quiser tentar também, né, ganhar um depósitozinho, manda os bits aí. 100 bits, uma entrada. Mas o Zé já deu a calma. Parece que se comprar 300 bits, sai mais barato. E o Zé falando que a conta dele não profita nunca. Entrei duas vezes na conta dele. As duas vezes que eu entrei, eu profitei, pô. É, isso é verdade. Mas é só com você mesmo, pô. Não é. Mas você esquipa a Red. Você não esquipa. Você vai na onda do TWR. Dá o tiro. Dá o tiro agora. Dá o tiro agora. Chegou a luvinha. Ih, ué. Chegou. Ah, já aceitou já, pô. 1.500 reais. Vamos ver ela no jogo? Como é que ela veio? 0.37. Float não veio dos melhores, mas no CS... Ah, eu vou mostrar pro Zé no CS2 essa luva. Ele vai pirar. Tá louco. Nossa. Essa daqui ficou muito top. E o desgaste já tá, ó. Já tá com o desgaste. Ela vai ficar desse jeito mesmo. Ah, é. Eu achei insana essa luvinha, mané. Eu achei braba demais, mané. Tá louco. Vou usar ela, certeza. Alô, mostra as duas luvinhas que peguei no CS2.net, por favor. Aí, ó. Ganhou duas luvas no CS2.net. Vamos ver o que o menino ganhou no CS2.net. Ah, não. Não é duas luvas, não. É essa luva aqui, ó. Nossa, essa daqui veio sem... Mas é bonita, God, God. Caralho. God, God, God. E a faquinha? Faquinha é God, mano. Eu gosto da Casey Harden. Independente do jeito que ela venha. Com dourado, com cinza, com qualquer coisa. Eu acho uma faca que tem seu charme. Mano, agora eu vou buscar uma faquinha pro chat. Ganhei uma luvinha pro Zé de 300 doll. Vou na caça de uma skinzinha pra sorteio relâmpago pro chat. Todos os dias vocês estão ligados que tem sorteio relâmpago, né? Então tem que ter um estoque abastecido. Vamos tentar pegar o quê? Vai na Hyperknife, falou. Tu tá querendo, né? Será que eu ganhei alguma? É ganho, é lógico. Se você ganhar, salve. A Hyperknife, você tem certeza? Eu nunca vi alguma gana. E ele abriu uma cada e ganhamos uma faca cada. Ué. Uma? Então eu vou pegar uma agora também. Uma só. Abri uma só. É uma só, uma só. Que vier do chat. Ah, e fake news do caralho, tá vendo aí, ó? Aí, ó, aí, ó. Ah, vou mais uma. Fake news. Olha aí o fake news batendo na porta, ó. Ah, mas pegou duas. Ah, fi, mas você, você, Lãozinho, você tem culpa lua, irmão. Aí, veio mesmo. É do chat, toma. Aí, vai lá, viu? A mesma faca, tchau. Você ganhou essa aqui também? Eu ganhei. E o Lãozinho ganhou qual? A Gucci, eu acho. Pode. Eu não quero essa, eu quero essa. Ó, essa daqui pro chat fica top, hein? Pô, pegou a Flip. Nossa, Flip é peraí. Flip não tem nenhuma, pô. Desse preso. Não tem Flip Target Proof? Não. Gasta um pouco pro Bebly que você acabou de... Não, 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 não. É na sequência, confia. Aqui, ó. Toma. Vem aí. Eu sei muito. Despeitando aqui, safado. Ah, ué, que beitou eu. Fui seco. Calma lá, ó. 3%. Eu vou pegar ela com 3%. Se eu tivesse posto 19, eu tinha pego, ó. E agora eu vou dar ali o tiro, mané. É pro chat, é pro chat. O chat merece. Aí, chat. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Saímos praticamente no elas por elas. Foi de ter perdido a faquinha lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ó, clã. Faquinha pro 6. Tiger Tooth. Tiger Tooth, inclusive, vai ser um sorteio relâmpago da Tiger Tooth, sendo que a gente já... Olha quem tentou me adicionar aqui. Cristi umas banana. É, doido. Fica aí pra jogar comigo aí, eu upo, global. Esperar chegar e lembrando que o sorteio mensal desse mês já é de 10 facas Tiger Tooth, mais AK Gold Arabesque com 4 adesivos da Fúria, tá? Então, quem depositar no CS GONET, além de participar dos sorteios diários que acontecem todos os dias, ainda participa do sorteio mensal, usando com o sonho, é claro. O Zé aí, ó, sem dó, eu depositei na conta dele, ele forrou uma luva de 1.500 pontos. Foi 3x. Forrou. E brabo, hein? 3x de profite. Agora é só esperar essa faquinha aqui chegar e dá ali. Aí, ó, chegou. Quanto tá valendo sua faca, Zé? Aí, Clá. Chegou a faquinha dos 6 aqui, ó. Toma. Dá pra você pegar um... Nova de fábrica, né? Só não pegar pra vocês, 6 troca. É, eu não. Acabou o idente de tigre, nova de fábrica, 1.900. Vamos inspecionar no jogo. Ah, lá vai ser pra sorteio relâmpago pra vocês aí em breve. Então, esse mês vamos ter mais de 10 facas Tiger Tooth pra sorteio, né? Porque uma vai ser relâmpago naquele jeitão. Pra quem usar, é claro, o melhor, o maior cupom sonho no csgol.net. Olha o float! 0.00777, mané. 777 2008. Não sei, não deve ter muito não, mas é linda, é perfeita. Coisa maravilhosa. Ela ficou bem iluminada no CS2. Ficou top. Já mostrei pra galera como é que ficou. Ficou coisa linda. Olha. Olha lá, Daniela. Quem vai correr atrás dessa faca? Aqui em breve aí. csgol.net, cupom sonho, esqueça tudo. Lives todos os dias na Twitch, hein? Quem tá assistindo no YouTube. Twitch.tv barra saulo. Chega junto, sorteio pra galera o tempo todo. Vem. 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 Missing any place